Estamos por trás da casa dele porque quem está dormindo nós faz assim Vou gravar o rolê porque o rolê é bagulho louco aí ó Porque nós é humilde, nós tá de bike Música Bota japonês? Ah, botar português, cara Os caras botam inglês pra ninguém bater foto Eu não entendi o que ele pagou Eu não entendi o que ele até o que ele percebe a bora E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL